Hã, 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 daquele pique Hã, 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 hã Vem a piroca na tua buceta faz um barulhinho cabolado Vem a piroca na tua buceta faz um barulhinho cabolado Vap, 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 bate a buceta no saco Vap, 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 bate a buceta no saco Vem mulher, tô chicadão, tô loucão de baseado A novinha aqui do palio joga a buceta pro alto Vap, 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 bate a buceta no saco Vap, 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 bate a buceta no saco A mulher, daquele pique, a mulher, daquele pique Hoje eu como tua buceta, chapadão de uísque A mulher, daquele pique, a mulher, daquele pique Hoje eu como tua buceta, chapadão de uísque Deixa ela vir, deixa ela vir, deixa ela vir, deixa ela vir, deixa ela vir Passando a cereca por cima de mim Deixa ela vir, deixa ela vir, deixa ela vir, deixa ela vir Passando a cereca por cima de mim A piranha aqui do barilho hoje tão fazendo assim Não pode ver pra filaca que já faz de trampolim Então vai 10 24 rebolar no quadradinho Deixa ela vir, deixa ela vir Passando a xereca por cima de mim Deixa ela vir, deixa ela vir Passando a xereca por cima de mim Eu te pergunto se quer Você diz que tá afim Hoje tu vai se mover Com a tropa que tá aqui O monte de capiranha GW de capiranha A tropa de capiranha Se joga, se joga, se joga no pau piranha Se joga, se joga, se joga no pau piranha Taca, você tá por cima de mim Que eu taco a piroca em cima de você Taca, você tá por cima de mim Que eu taco a piroca Eu taco a piroca, piroca, taco a piroca em cima de você Ela fica de quatro, faz a prisão Vai pra trás e vai pra frente A novinha aqui do baile tão sentando sorridente Que que ela quer? Que que ela quer? Pente, 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 pente Pó na buces arame Pó na buces arame Pó na buces arame Pó na buces arame na carente Pente, 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 pente Pó na buces arame na carente Pente, 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 pente Pó na buces arame na carente Pente, 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 pente Pó na buces arame na carente Pente, 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 pente Pó na buces arame na carente Pente, 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 pente Pó na buces arame na carente Pente, 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 pente Pó na buces arame na carente Pente, 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 pente Ela chega aqui no baile, fica de quadro com o bonde atravessa A novinha aqui do baile gosta de fuder a fera E se ela vem se atracar vai Se atraca no pau tereca, tereca no pau tereca Se atraca no pau tereca, tereca no pau tereca Tá louca de bala, tá louca de lança Ela quer espregue, 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 espregue Ela quer espregue, 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 espregue